olá povo amigo olha onde casal na estrada está hoje olha só a gente está na sabadella no rio sabadella a gente já tem vídeo aqui mas a gente está aqui de novo a mulher ali olá nossas coisas lá no barranco a gente está aqui no rio sabadella vamos ver o que a gente faz aí hoje aí a gente está aqui hoje para tomar aquele banho de rio água cristalina e hoje a gente vai fazer uma coisa diferente olha aqui hoje a gente trouxe uma rede olha o que eu peguei um lambari cara e foi colocar a redinha já pegou um lambari esse vai virar fritura e vamos dar uma andada pelo rio tomar um banho daquela refrescada trazer vocês para tomar um banho de rio também eu sei que um pouco dentro do rio ó tá quente pra caramba e esse é um rio de água bem limpinha então veja casal na estrada está fazendo hoje andando dentro do rio rasinho lá no fundo dá para ver os peixes vamos continuar nos refrescando aí mostrando para vocês olha lá onde ficou a mulher ela está lá longe vem mulher vamos bem legal cara bem legal mesmo para não dizer que eu sou uma pessoa ruim eu vou levar vocês para mergulhar vou dar um mergulho em vocês segura aí viu segura aí que vocês vão mergulhar e aí opa já tirei vocês da água vocês se molharam levar um susto aí é legal e olha como é que tá o meu pezinho olha como é que tá então aproveitando a mulher rodando já a mulher indo embora tadinha a mulher tá indo embora a mulher tá rodando volta mulher te amo então aproveitar esse momento aqui de relax e conversar um pouco com vocês né casal na estrada já tá algum tempo no youtube então a gente já tem alguns inscritos só que a gente tá precisando de hora de vídeo então conversar com você num lugar bonito num lugar maravilhoso olha quem está então se você puder recomendar que os seus amigos seus parentes e quem você puder nas suas redes sociais que curte compartilhe o casal na estrada para ajudar a gente porque na verdade a gente tá precisando de uma certa ajuda nesse sentido sabe de horas de vídeo porque casal na estrada já tem inscrito o suficiente mas a gente tá precisando de hora de vídeo então se você puder compartilhar nosso nosso canal compartilhar o nosso link mostrar para os seus amigos mostrar para o seu bairro para a sua associação de bairro mostrar para todo mundo para quem você puder casal na estrada agradece muito pois casal na estrada gosta de aventura gosta de natureza olha que natureza belíssima que a gente tem aqui nesse saibadela aqui é o saibadela em sete barras então a gente gosta de andar por aí não só andar como compartilhar com vocês mostrar para vocês essas belezas do nosso Vale do Ribeira então só tem esse pedido a fazer e o resto só agradecer a vocês porque já são dois mil e dois mil e trezentos inscritos não estou bem ao certo e dizer muito obrigado a você que que gosta que compartilha que gosta de casal na estrada gosta das nossas viagens eu tenho um amigo que falou que ele não vai para lugar nenhum porque ele não tem condições ele viaja com a gente ele viaja nos nossos vídeos é um abraço especial meu amigo chorão chorão do salgado ele vem de sonho então chorão um abraço amigo mais um aí para você curtir olha ali gente essa árvore aí ó aqui na região eu não sei como chama aí na sua região isso aqui é o famoso Guapiruvu mas olha o tamanho dessa árvore aí na beira do rio daqui a pouco o casal vai mostrar para vocês ali o que que deu lá na naquela rede se pegou lambari eita nós vamos continuar curtindo a água aí e mostrando aos poucos para vocês é então com essa imagem aí o dia bonito de sol vou terminar esse vídeo aqui lembrando você que não é inscrito nosso canal se inscreva deixa seu like deixa seu joinha e aí e lá onde eu falei para que a gente tá precisando que de hora de vídeo a hora que você se puder assistir o nosso vídeo assistir um pouco mais de preferência até o final mas assistir um pouco mais tá bom deixa seu like deixa seu joinha e obrigado povo amigo falou e aí e aí tchau 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 tchau